Bem-vindos ao tour do Quarto Novo Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao tour do nosso novo quarto Quem me acompanha aqui no canal sabe que nós passamos por uma super reforma nesse quarto Porque trocamos de guarda-roupa, pintamos o quarto, demos toda uma repaginada no ambiente O que transformou tudo, então as vezes pequenas modificações, pequenas coisas que você faz Dá pra mudar tudo aí na sua casa Então vem comigo no tour pra vocês verem como ficou o novo quarto Bom pessoal, entrando aqui pela porta Nós temos já de cara o novo guarda-roupa Que ficou belíssimo Tem vídeo aqui no canal, tem vídeo mostrando ele por dentro, tudo direitinho A marca, onde você pode comprar, tem link, tem tudo Então é só correr lá no vídeo, vou deixar o link aí pra vocês Pra vocês verem esse guarda-roupa por dentro, tudo certinho E como a gente fez a organização dele Então ele ficou aqui bem na entrada, ó Ele ficou só com um espacinho aqui, né, na parede E o mesmo espaço ficou ali, depois eu mostro pra vocês E esse é o guarda-roupa Olha como ficou lindo, gente Tô super encantada E foi a partir dele que a gente teve toda a ideia de mudar o nosso quarto Logo aqui ao lado, né, do guarda-roupa A gente tem esse espacinho aqui Ficou um corredor bem generoso, ó Notem que dá pra abrir a porta tranquilamente, ó Ainda sobra um bom espaço Então não tem problema dele não ser de correr Porque a porta dele é bem estreita E aí eu coloquei esse tapete que eu comprei lá na van Que inclusive também tem vídeo aqui no canal Eu tava doidinha pra usar ele, gente E eu peguei mais ou menos baseado nas cores da decoração aqui do quarto, né Porque como a cabeceira é rosa Então eu quis puxar bem, né, o rosa, o branco, o cinza E eu achei que ficou bem legal, né Esse é o lado do Clayton, né, o lado que o Clayton dorme Então ele foi favorecido com esse lindo tapete E é que logo aqui perto da cabeceira A gente colocou esse puff Que é dessa loja aí que eu vou deixar o Instagram pra vocês Da loja bem decorada Ele assim tem um pezinho palito, ó O estilo que eu gosto E sim, ele atrapalha abrir a porta aqui, ó Tá vendo? Mas essa é uma porta que eu não uso assim Tipo todo dia com frequência E ele também é um puff de fácil acesso, né Ele é levinho Então ele serve de apoio tanto pro cleto Que sei lá, de repente colocar um celular, um livro ali Ou calçar um sapato Enfim, eu achei que ele ficou bem legal aqui E deu todo um toquezinho Porque se eu fosse colocar um criado mudo ali fixo Na hora que eu tivesse que ficar removendo Ele ia ter que ficar tirando as coisas de cima E ele é só um puff de apoio Então eu posso tirar a hora que eu quiser Ele é bem funcional aqui E ficou bem interessante aqui no cantinho E ajuda bem o cleto com as coisinhas dele Logo aqui do ladinho Já temos o quê? Nossa cama, né, gente? Nossa cama toda especial Uma cama que Deus preparou pra gente comprar Ela é uma box baú Tamanho tradicional, tá, gente? Casal mesmo Porque o tamanho queen não caberia aqui Eu acho que ficaria mais apertado Porque o nosso quarto é compartilhado, né? Quem já conhece o canal sabe Depois eu vou mostrar pra vocês Quem tá chegando agora Seja muito bem-vindo E vai ver que isso aqui não é um quarto só de casal Então ela é uma cama box baú Dentro desse baú, gente, tem minha vida Aí dentro tem muita coisa Tem fralda Tem roupa de cama Toalha Tem de tudo que vocês imaginam Se vocês quiserem depois um futuro Um tour de organização Deixa aqui nos comentários que eu vou fazer pra vocês E aí, gente Eu arrumei a cama aqui De um jeito lindo Total pra receber vocês De uma forma bem leve Vocês podem perceber, né Quem tem acompanhado o canal Quem tem acompanhado o Instagram Que eu tenho optado por cores mais claras aqui em casa Eu não sei, gente Muita gente me pergunta Por que que eu mudei, né? Porque eu gostava de muita coisa bem colorida Eu gostava muito de amarelo Ainda gosto de cores Mas eu tenho optado por cores mais claras E isso mudou Não sei explicar pra vocês Mudou, gente, né? Mudou dentro Mudou fora E é a única explicação Que eu tenho pra vocês Então a roupa de cama Que eu coloquei na cama Hoje pra receber vocês É essa coxa linda Da Santista Ela é dupla face, ó Ela tem esse lado De bolinhas aqui E esse lado De... Essa estampa chamada grid E eu acho linda Eu tava louca por um lençol assim Mas aí depois que eu achei o cobre leito Eu achei melhor Porque aí eu posso usar Os dois lados, né? Os dois lados combinam aqui no quarto E eu vou deixar o nome pra vocês Tudo direitinho aí na tela Tá bom? Coloquei essa manta aqui também Que é da Veste Casa Vocês sabem que eu sou apaixonada Pelas mantas da Veste Casa, né? Eu tenho uma de cada cor Exatamente pra isso Pra poder brincar na decoração Aí aqui eu tenho Uma almofadinha Que é dessas de nó Que é lá do Atelier Arte Cris Eu amo essas almofadas Eu tenho essa e tenho uma rosa E já encomendei mais pra Cris Porque sou dessas, né, gente? Ano novo, almofada nova Tem essa de pelinho Que eu recebi da New Chic, né? E esse jogo de lençol Que eu também já mostrei no vídeo pra vocês Que é da Pernambucanas E eu achei que ele ornou super Com a decoração aqui do quarto E ficou linda essa cama Eu achei que ficou espetacular A minha cabeceira rosa Eu sei que quem tá chegando agora vai perguntar Era uma cabeceira cinza antigamente Eu comprei um Black Fighter de 2016 Fez das Americanas Ou do Extra, eu não me recordo E aí eu mandei pro meu tapeceiro Pra ele encapar Junto com o meu sofá rosa Que é esse aqui Que eu vou mostrar pra vocês E aí ele fez a minha cabeceira Então eu não tenho como indicar onde comprar Eu sei que eu comprei de uma cor E mandei forrar ela de rosa E esses cristalzinhos são lá da minha loja Né? Cadecora a loja Que por enquanto está pausada Mas logo vai voltar Vai voltar? Não sei Vamos ver Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos E essa ficou a nossa cama Logo aqui em cima da cama Nós mantivemos, né? A prateleira que já tinha Aquela prateleira canaleta Eu comprei lá na Leroy, gente Mas faz bastante tempo Ela tem um metro de comprimento Mas hoje está super baratinho Super fácil de achar É canaleta para quadro Chama E aí nós compramos esses dois quadrinhos Na verdade ele é um trio Eu já mostrei pra vocês No vídeo de comprinhas E ele é desse Instagram Que eu vou deixar aí pra vocês Mas eu comprei através do Submarino Também vende Submarino Americanas Várias lojas Mas se vocês quiserem Entrar em contato no Instagram E comprar direto com eles É esse aí que eu deixei Então é um trio Só que só coube dois, né? Então eu tentei pegar os dois Que estavam mais próximos Da nossa decoração, né? E o que tem tudo a ver com a gente Que é para nós Todo amor do mundo E aqui tem muito amor Graças a Deus Então eu achei que ele super combinou Aqui ficou muito legal Porque aqui, gente Muita gente não sabia Porque ficava escondido, né? Por conta do guarda-roupa Nós temos esse rebaixamento no teto Com essas luzes, né? Desde quando a gente fez a casa Mas como tinha ali o guarda-roupa O interruptor Que é ali, ó Ele ficava escondido Atrás do outro guarda-roupa Então era muito difícil De ficar mexendo Para acender Então agora eu estou super usando E abusando desse interruptor Porque assim Olha que da hora que fica Gente, que show Que movimento que dá, né? Na decoração A noite é muito gostoso A gente apaga a luz Dá aquele climinha gostoso E é uma luz meio que de emergência, né? Então se precisar ligar rapidinho Alguma coisa rápida A gente também tem essa opção aí E ficou muito legal E eu amei o composê Desses dois quadrinhos aqui Bom, já que eu estou aqui Na parede cinza Eu vou falar um pouquinho Sobre esse cinza com vocês Essa parede antigamente Ela era lilás, né? Eu aconselho Se você chegou só nesse vídeo Volta alguns vídeos aí Vai ver o vídeo da reforma Para vocês verem Como era meu quarto antes Várias cores Várias, assim Várias coisas, né? Eu acho que só vocês assistindo Para ter uma ideia Então assim Nós resolvemos pintar As paredes de branco E usar esse tom de cinza Eu falei para vocês no vídeo Que eu tinha um Instagram De inspiração Que eu peguei uma foto Eu só não vou mostrar para vocês, gente Que eu não tenho O nome do Instagram Então eu acho injusto Usar a foto de alguém Sem dar um crédito Mas era basicamente isso Era branco e cinza O quarto tinha umas prateleiras No estilo que já era o meu Mas a cor diferente Então nós resolvemos pintar Com esse cinza Aí vocês vão me perguntar Cara, qual que é o nome desse cinza? Gente, eu não sei, né? No vídeo da pintura Vocês vão perceber Que a gente foi fazendo aí Rapidinho, assim Foi misturando na hora O pintor foi misturando Até chegar o tom que eu queria Mas eu sei que é a mistura De branco com preto E ocre, tá? Então você compra a tinta branca E compra aqueles dois pigmentos Chamados xadrez Compre o preto e o ocre E vai misturando aí De gotinha em gotinha De cada um E aí você vai chegar Nesse tom, né? Ou um tom mais escuro Mais claro, enfim É que eu realmente Quis esse tom E ele é muito parecido Com o tom elefante Da souvenir, tá? Então uma pessoa Falou isso pra mim Eu não me recordo quem foi Então vou deixar de referência Se você não quiser fazer Quiser comprar pronto Dá pra comprar o elefante Da souvenir Que é bem semelhante Tá bom? Agora chegamos No lado mais gostosinho O lado que eu mais gostei De criar aqui do quarto Gente Que é esse cantinho Ficou um cantinho Super livre, né? Se vocês repararem No vídeo anterior Eu tenho um vídeo aqui Do tour do cantinho Do Arthur Que dá pra ver direitinho Como era o quarto Vou deixar o link pra vocês E esse lado Ele era muito fechado Aquele guarda-roupa fechado Quase não entrava sol Aqui nesse lugar Sei lá Tava sufocando aqui E agora eu consigo ver luz E aí tava esse cantinho Aqui assim Meio que Não é que vazio, né? Eu achei que faltava Alguma coisa E aí eu decidi Que eu queria ter Uma plantinha no quarto E assim Eu precisava de uma planta Que fosse assim Ideal pro quarto, né? Porque o Arthur Dorme com a gente Então não podia ser Uma plantinha que prejudicasse A nossa saúde Principalmente a saúde dele E aí eu cheguei Nessa plantinha Chamada Hera Dizem, né? Eu fui pesquisar Que ela é muito boa Pra usar em quarto Que ela tira as toxinas E tal Enfim Aí eu tô usando ela aqui E aí vocês vão me perguntar E esse suporte maravilhoso Que você tá usando Cá onde você achou Pra comprar Gente Teve um domingo Que eu estava de bobeira No sofá Porque eu faço revezamento No domingo Pra eu e o Cleito descansar Então era a hora De ele descansar E eu fiquei cuidando Do Arthur E aí eu fui pesquisar Porque eu queria Tal da planta no quarto Mas eu não queria Pendurar ela de qualquer jeito E aí eu cheguei Nesse tipo de suporte Que eu esqueci É macramê Eu já ia falar Esqueci o nome Mas é porque agora eu lembrei É macramê E aí eu comecei a pesquisar Gente, é super caro Pra comprar E pra fazer É super trabalhoso Então eu não tinha tempo Eu queria tipo Pra aquele momento Aí eu comecei a pesquisar Na internet No Google Cheguei Nas ideias que usavam Barbante E uma madeirinha embaixo Falei É esse mesmo que eu vou fazer Vou atrás de barbante Meu pai deve ter E vou fazer um Sei lá Vou fazer uma cordinha Vou inventar alguma coisa Aí o que eu fiz Fui nas minhas coisas Peguei Esse descanso de panela Que é de bambu E falei Essa madeira que eu vou usar Então se precisar Eu faço um furinho e tal É isso que eu vou usar Só que aí gente Nas arrumações do guarda-roupa Como eu doei muita coisa Eu doei praticamente 99% dos meus cintos Porque é uma coisa Que eu não uso mais E aí tinha esse cinto Sim gente Isso é um cinto Lá dos anos 2000 Gente Teve um tempo aí Que teve uma moda Desses cintos Cintos de cordinha E aí na hora Que eu fui dar pro Caio Pra ele colocar no saco Eu falei Não deixa esse cinto aí Vai que a moda volte Né E aí guardei o cinto E aí eu lembrei Gente Que eu tinha esse cinto guardado Então eu peguei ali Na minha caixinha E aí fui fazendo Fui fazendo Amarrei aqui Passei ali Fiz um nó aqui E ficou um suporte Maravilhoso Pra minha plantinha Gente Aí a minha amiga Pri falou Caio você gravou Pra daí Daí eu falei Poxa eu não gravei Porque assim Surgiu do nada gente Eu ia fazendo um negócio E o meu pé balançando o carrinho Porque o Arthur tava no carrinho Chorando Querendo acordar E dormindo E aquela confusão Aquele vucu vucu Aí eu fiquei com medo De refazer né De tirar tudo pra fazer Pra gravar pra vocês E acabar não dando certo Mas esse é o suporte Tá gente Então aqui é um descanso De panela De bambu E aqui é um cinto Velho De 2000 Né Dos anos 2000 Ali em cima Um suportezinho De ferro Normal Que você pode usar Até aqueles negocinhos De prateleira Sabe Bracinho de prateleira E assim ficou A nossa planta Aqui no quarto E ela já está Super caindo E ela amou aqui Gente Porque ó Já tá nascendo Brotinhos novos Então isso é um sinal De que ela está gostando De morar nesse cantinho Porque aqui tem a sacada Então bate muito Vento nela Bate ar Sol de manhã Então aí ficou Um cantinho ideal Pra ela E esse foi o meu Suporte De planta Feito com cinto E descanso de panela Bom Já que estamos falando De cantinho especial Esse foi realmente O cantinho mais especial Aqui do quarto Gente Um cantinho Que assim Sabe quando eu olho De noite pra ele Eu falo Meu Deus Isso aqui reflete Exatamente A sua bondade Na minha vida Sabe Eu não imaginava Viver isso ainda No finalzinho De 2019 Sabe Ano de 2019 Foi um ano muito conturbado Um ano muito difícil Um ano de recomeço Né Então assim Eu achava que não tinha Mais nada pra acontecer E Deus fez Gente Então quando eu deito A noite E contemplo esse cantinho Eu fico imaginando E vendo a glória de Deus Através dele Sabe Então vamos falar um pouquinho Sobre ele Aqui eu coloquei Esse tapetinho branco Morrendo de medo De me arrependendo Gente Porque ali a gente tem Entradinha da sacada Mas aí eu já coloquei Também um tapetinho ali Tá vendo Pra não ter problema De pisar lá fora E vir pra cá Com o pé sujo Esse tapetinho Eu recebi da New Chic Faz bastante tempo Eu tava grávida Do Arthur ainda A ideia era realmente Usar na decoração dele Então meio que casou Né Aí aqui gente Tinha que ter Uma poltrona de apoio Né Eu ia trazer Aquela poltrona Da sala Que eu já tenho Mas Houve uma reviravolta E deu tudo certo E a gente colocou Uma poltrona nova Aqui nesse cantinho O modelo dela é web Tá É super fácil de achar E ela é da veste casa Tá Então Eu só vi lá em preto E branco E optei por branco Porque tem tudo a ver aí Com nossa nova vibe Né Nosso novo momento Então eu deixo ela aqui Ela serve muito Pra amamentar Ela serve pra gente Sentar, bater um papo Tipar um sorvete Às vezes à noite Às vezes o Clayton Tá, sei lá Eu tô aqui na cama Amamentando Ele senta ali Pra gente ficar conversando Então assim Ela serve pra tudo Ficou um super apoio Aqui no quarto E eu achei que ela Deu um mega Um mega charme Aqui nesse cantinho Essa almofada Ela é super antiga Ela é da Filandec Lá do Extra Eu comprei um triozinho Né Dessas almofadas E eu coloquei essa aí Porque também rosa Com cinza, né Mas Ela tá aí hoje, tá Amanhã pode ter outra Enfim Aqui não tem Nada é fixo aqui Aqui desse lado, gente Ficou o meu criado mudo Que eu recebi da Eco Designer Faz muito tempo Gente, acho que tem uns dois anos Já que eu recebi Esse tonel Que é um criado mudo Ele é Ele é tipo Aberto, sabe? Lá dentro eu guardo Todos os meus porta-travesseiros Que eu tenho Então ele é muito funcional Aqui em casa Eu uso muito ele E eu tava morrendo de saudade Porque como eu tive que colocar O berço do Arthur aqui no quarto Não dava mais pra usar Porque o meu guarda-roupa Era enfiado dentro A minha cama Quer dizer, né A minha cama Era enfiada dentro do guarda-roupa Então não tava dando pra usar O criado mudo Ele estava guardado lá no meu cantinho Lá no fundo E agora eu resgatei ele, gente Ele ficou muito lindo aqui Então deu aquela mesclada, né Do pé palito Com a coisa mais industrial dele E eu achei que ficou super interessante Ficou bem bonito O tom de rosa dele é bem clarinho Pode estar aparecendo aí no vídeo Um pouquinho mais forte Mas ele é bem clarinho Então ficou bem gostosinho E ornou muito bem aqui E lógico Ele é muito funcional, gente Muito À noite eu coloco ali Fralda extra pro Arthur Coloco meu copinho de água Ele não fica bonitinho assim o tempo todo não, viu Ali fica roupa extra Pomada, lencinho Tudo fica aí em cima Durante a noite Às vezes eu coloco celular Tablet Então assim, ó Tá bonitinho só pra gravar pra vocês, viu Porque ele vive cheio de coisa Aí aqui eu coloquei esse pratinho Que eu comprei lá no barracão Mostrei em vídeo pra vocês E ele é bonitinho Ele vem com esse coraçãozinho Tá vendo, ó E aí eu também vou mudando Porque eu tenho outros modelos Às vezes eu deixo de Flamengo Enfim, eu vou mudando, né, gente E aí eu deixo aqui meu relógio Meus brinquinhos, né Que eu tô usando, né Alguma coisinha assim Rápida pra tirar Aqui eu tenho esse abajur Que é muito, muito, muito antigo, gente Ele é da época que eu era solteira Acreditem A minha mãe tinha guardado ele Porque eram dois, né E aí ela usava E aí eu peguei de volta, né Porque, ó Ele acende no toque, gente Qualquer lugar que eu bater nele Na parte de ferro, ó Ele acende e apaga O que me ajuda muito A noite com o Arthur, né Então a hora que ele acorda Rapidinho Eu bato a mão no abajur Rapidinho Eu já tenho luz pra atender ele Pra trocar ele Pra amamentar pra tudo Aqui eu tenho esse cachepozinho Que é da Finco, né Eu recebi faz tempo também Já usava antes, né Pra colocar o controle remoto Quando o criador muda Era ali do outro lado Só resgatei ele Então aqui eu deixo o controle remoto E deixo a minha pomadinha, né De amamentação Aqui facinho também Ou um creminho de mão Enfim, eu deixei pra colocar As coisas funcionais E eu achei que esse cantinho Ficou maravilhoso Me diga aí o que vocês acharam Bom, virando pra cá Nós temos a nossa sacada, né Que eu não gosto muito de mostrar, gente Porque é a frente da casa, né Essa é a minha sacada Aqui eu tenho uma cortina Que eu não sei te dizer o nome Ou o modelo Que faz bastante tempo Eu comprei de uma amiga Que vende móveis Cama, mesa e banho Então Ela é meio blackoutzinha Cinzinha assim, ó E eu gosto bastante Porque ela cobre bem a claridade Visto que a nossa sacada Ela é só vidro aqui na frente Então não Ela cobre bem, né A luminosidade de manhã Aí aqui eu coloquei Esses cristalzinhos também Que é de cortina, né Que eu também não me recordo Onde que eu comprei Eu usava lá na sala E agora eu trouxe aqui pro quarto E tcharam Pra quem tá chegando no canal agora Sim Este quarto é um quarto compartilhado, gente Sim, nós temos um bebê de três meses O Arthur E ele dorme aqui com a gente E se você viu o nosso quarto Todo bonito Toda arrumadinha Achou que aqui não tinha um berço E uma cômoda de bebê Você se enganou Já tem tour aqui do cantinho dele Mas o que mudou Aqui no cantinho dele É que essa parede era verde E agora ela é branca, né E aí eu coloquei Esse negocinho Da porta da maternidade dele Que eu vou deixar o Instagram pra vocês Que tava ali Eu coloquei aqui Tirei um outro quadrinho Que tem com o nome dele Que a gente ganhou da Jana Mas aí eu vou revezando Pra ficar mais leve Mudei um pouquinho aqui Tirei esse quadrinho aqui Ele ficava ali E aí eu coloquei esse aqui Que a gente tinha comprado E não tinha usado ainda Então deu pra revezar ali na decoração Então ficou assim O cantinho do Arthur não mudou nada Né? O que vocês já tinham visto no tour Só que o bercinho dele, né? Trocando a roupa de cama Coisas do dia a dia mesmo, né? O protetor de berço dele é do Ateliê Arte Cris Já falei pra vocês no vídeo dele As decorações Da papel com pano Enfim, tá tudo Vou deixar tudo marcadinho pra vocês Então aí aqui ficou A decoração dele Aqui a cômoda dele Que também já tem lá no vídeo Falando de onde é Tudo certinho Vou deixar o link E aqui a gente deixou A nossa televisão Que por sua vez Sim, está alta Teve até um comentário No outro vídeo Nossa televisão tá no teto Não, amigo O teto é lá em cima A parede é aqui embaixo, né? Logo Ela está levemente inclinada Para nós A gente consegue assistir tranquilamente Essa televisão Na verdade, gente Ela era aqui Ela era ótima aqui Porque ficava de ladinho Só que não é certo, né? Deixar a TV em cima Da cabeça do meu filho Deus o livre Essa TV cai Vai cair onde? Em cima do Arthur Então nós passamos ela ali Pro lugar mais provável Aqui do quarto Lugar que cabia ela Lugar que era ideal Para ela E não Ela não está no teto, tá gente? Fica tranquila Ela está na parede Levemente inclinada Para a gente assistir É tranquilo Nem dói o pescoço, hein? Vou dizer para vocês Que nem dói o pescoço E aí aqui ficou Então o cantinho do Arthur E ali já está A porta de saída Esse é o nosso quarto Música Música Cause I know that your love is endless It might be over tomorrow But this day will live on forever You'll be on my mind I'll be dreaming about this till the end of time We are young, we are free down for the ride Might be over tomorrow But we got to stay forever Well, guys, this was the tour of our room I'm very, very happy There's a time where I'm at at night I can't believe it, I can't believe it It's like, I'm dreaming For many, it seems to be a very simple It's like, I don't know, but just who work at night Just who work at night Juntando dinheiro pra fazer as coisas Sabe o valor e a gratidão de cada coisa Então não tenho como deixar de agradecer a Deus A Deus, toda honra, toda glória Todo louvor, tudo que vocês veem aqui do outro lado Gente, é Deus Sabe, a gente não é nada A gente é pós, cinza A gente é pessoas normais como vocês aí do outro lado A gente trabalha também A gente chora, a gente luta A gente junta dinheiro Pra poder conquistar as coisas Então somente Deus realmente Pra poder proporcionar isso pra gente Também quero agradecer ao meu marido, né Que eu dou a ideia E ele entra de cabeça comigo nessas coisas loucas E ele me ajuda muito Vocês podem ver nos outros vídeos aí De toda mudança aqui do quarto Ele sempre comigo E sim, ele é meu super parceiro Pra essas mudanças E não, ele não liga de ter um quarto Como a cabeceira rosa Como muita gente me pergunta Aqui, gente, a gente é livre de qualquer coisa A gente é apenas feliz, né? Então, ser feliz é simples Seja feliz também É muito simples, gente Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado Gente, se inscreve aqui no canal Tem muita gente que assiste os vídeos do canal E não se inscreve Se inscreve pra você não perder mais nada Porque, olha Eu vou falar uma coisa pra vocês Eu não sei quando, tá? Mas o próximo cômodo aí A próxima vítima Vai ser o nosso banheiro Sim, vou dar uma boa repaginada Naquele banheiro Vou dar uma clareada lá, né? Já que é pra clarear a casa inteira Eu vou clarear o banheiro também Então já se inscreve aqui Pra você não perder Acompanha no Instagram, gente Porque tudo que acontece aqui Geralmente vai primeiro pra lá Então não perde Lá no Instagram Eu compartilho tudo pra vocês Em primeira mão, tá bom? Não esquece de deixar o like do amor Ele é muito importante pro YouTube Reconhecer que você tá gostando do conteúdo E espalhar esse conteúdo E pra mais pessoas E falando em espalhar A gente compartilha com uma amiga Porque juntas nós somos mais fortes Quanto mais você compartilhar Mais gente vem aqui pro nosso canal E vamos aí rumo a 50 mil E quiçá rumo a 100 mil Porque eu quero pôr a minha plaquinha aqui, gente Então me ajuda a chegar lá Porque juntas nós somos mais fortes, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima Tchau, tchau! Tchau, tchau!